Salve, salve, hein, jovens! Belê, belê! Aqui é o Andes, trazendo mais um capítulo de Mortal Kombat Shaolin Monks. Que demais! Um não, duas batalhas, hein? Uma com o poderoso ninja de gelo, Zub-Zero, e o segundo, o príncipe Shokan, Goro. Duas batalhas bem fáceis, bem tranquilas, vocês não vão ter dificuldade em passar esses chefes, não, hein? Se vocês, claro, jogarem esse poderoso game da era de Playstation 2 e Xbox, caixa preta, pessoal, caixa preta. Mas antes, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, apresente nossos vídeos aos seus amigos nos grupos aí de WhatsApp e redes sociais aí que vocês conhecem. E, galerinha, like no final do vídeo, se você gostar, lógico, e sugestões e críticas, deixa aí embaixo. Vou deixar vocês com um vídeo aí, com as duas batalhas, ok? Então, pessoal, fica aí com o vídeo aí. Valeu e jóia! Bora lá, pessoal, derrotar o Zub-Zero nesse vídeo aqui. Hora do chão, pô! Estamos aqui no cenário dos desertos de Outworld, mas, na verdade, é mais conhecido como Terreno Baldio, que é um cenário lá de MK2. Muito legal, por sinal, um cenário. E vamos enfrentar Zub-Zero, o poderoso ninja Lin Kuei. Na verdade, esse aqui é o segundo Zub-Zero, pois o primeiro Zub-Zero foi morto pelo Scorpion, em MK1. Sabia, não? Esse aqui é o Kuei Liang, que é o irmão mais novo do Zub-Zero, que é o Bi-Han. E, na verdade, ele é conhecido como Zub-Zero aqui, mas, na verdade, seu codinome de ninja é Tundra. É verdade. Que também é uma referência a algo frio, gelado. É umas curiosidades aí, cara. Tem muito o que falar de Zub-Zero, Cyber Zub-Zero, Noob Saibot, tudo tá referente aí dos Lin Kuei. Se vocês quiserem um vídeo referente à história do Zub-Zero, deixem nos comentários aqui. A batalha vai ser bem fácil, ó. Já comecem pulando daqui, ó. Pois ele vai tentar dar um gancho em vocês aqui, ó. E aqui é aquele esqueminha que a gente sempre faz. Opa! Opa! Dois slides, cara. Esqueminha que a gente faz, tenta fazer combos simples. Usa bem as nossas magias aqui, ó. E as voadoras. É o jogo do Liu Kang. Lógico que o Zub-Zero engrossa um pouco, ele defende muito, ele bloqueia bastante. Já chegamos num ponto que os chefes vão bloquear bastante nossos ataques. Mas, na verdade, o Zub-Zero aqui tá controlado, né? Nenhum B.O. Nenhum B.O. Só que os golpes dele arranca muito dano. Cuidado com os golpes dele, arranca muito dano. A gente pode usar o cenário como arma. Tem uns crânios aqui no chão, ó. A remessa arranca muito dano. Até mais do que nossos projéteis. Sempre que possível pegam aqui, ó. Olha lá o dano que arranca. Complete com nossas magias. Jogar mais um crânio nele, ó. Olha lá. É bem fácil, viu? O Zub-Zero é... Na verdade, aqui a gente não... Vamos nem matar ele. Até me enrolei aqui. Não vamos matar ele. Simplesmente vamos derrotar ele aqui num combate. Vai ter uma animação. Aqui, ó. Nesse vídeo mostra como o segundo Zub-Zero ganha cicatriz lá no rosto. Se vocês não sabem, o seu editor colocar a foto do Zub-Zero do MK3, ele tem uma cicatriz no rosto. Foi feita pelo Kung Lao, no MK2. Porém, na história original, o Kung Lao é derrotado pelo Zub-Zero. Pelo Zub-Zero, o segundo. Não confunda as bolas. É só bagunça. Pelo Kualang. E eu não estou nem certeza de que ele é verdadeiro morto. E aqui o Zub-Zero está explicando para o Kung Lao e para o Liu Kang que está atrás do assassino do seu irmão. E vai seguir o Scorpion até Netherrealm, que é a terra do Tinhoso lá. A terra do Tinhoso. O inferno. Todo mundo nesse rosto é um inimigo. Mesmo aqueles que eu antes chamava amigos e alias na Terra, agora me procuram e querem me matar. Diálogo um pouquinho grande. Um pouquinho grande. Como eu falei para vocês, esse MK aqui fica pela diversão, porque graficamente o jogo é um pouquinho feio, viu? Até mesmo para os padrões de Playstation 2. Playstation 2, que vocês sabem, tem God of War, tem Resident Evil 4, games que possuem gráficos que até hoje são muito elogiados. Aí vai acontecer uma coisa bem engraçada. O barco está furado, você vai lá e começa a disparar a rajada de gelo nos buracos do barco e ele volta à deriva. Isso é muito bom. Olha lá, que beleza. Se é com o barco furado, pega uma máquina de gelo, enche de gelo o barco que ele vai subir. Que viagem é essa, véi? E é isso aí, pessoal. Depois dessa bela apresentação aqui, que os fizeram um mecânico de barcos aqui, e vamos enfrentar o Goro, finalmente o Goro. E é isso aí, pessoal. Vamos derrotar o Goro agora, o príncipe do Shokan. O cara que derrotou lá o antepassado do Kung Lao, que também se chamava Kung Lao. Então, esse Kung Lao atualmente, assim, tem um ódio mortal por esse guerreiro aqui. Ele é extremamente poderoso na história. E aqui não é diferente. Ele usa muita força bruta, porém, a sua lerdeza é a sua pior fraqueza. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. E como sempre, os projéteis é a nossa arma principal. Eu conheço aquela voz. É o Goro. Olha aí. Só tem tamanho, pessoal. Vai ser bem fácil. Até mais fácil que a batalha contra o Zubi Zero. Ele começa a disparar umas bolas de energia. Só não vacilar. O desataque de investida dele é muito lento, então... Opa, o terremoto já não é. Eita. Que isso, filho. Calma. Fica longe. Fica longe aqui. Desviar das magias. Toda vez que ele provocar aqui, ele vai perder mais dano. Olha lá. Ele provocando de novo. E praticamente o jogo é isso, pessoal. Vamos derrotar o Goro fazendo isso. Se estivéssemos jogando de dois, num co-op, um amigo nos ajudando, logicamente com o Glau seria muito bom. Ataques aéreos contra o Goro, né? Mas... Estamos jogando sozinhos. Então, temos que usar nossas armas que nós temos. Que é a magia. Tomei um terremoto aqui. Tomei as magias do cara. Rapaz, tomei as quatro, mano. É incrível. Tentar não tomar mais nenhuma magia, não, pô. Não. Pula quando ele der o pisão dele. Vai controlando aqui. Provocou, descarrega as suas magias nele. Pra escapar das magias dele, é só você correr assim em volta dele. Provocou. Dá-lhe magia. O cenário é bem grande. Então dá pra gente se escapar dos ataques dele bem tranquilamente. Eu acho que foi até um erro, sabe? Da programação do jogo, fazer chefes tão fáceis. O Goro, o próprio Quintaro, que vai ser um boss que a gente vai enfrentar lá pra frente, também tem essa mesma... Mesmo esquema de derrotar. Então, eu acho que foi um pouco de... De falta de controlar a dificuldade do game. Porque as batalhas dos chefes não são tão difíceis. E mesmo assim, tem gente que não consegue zerar esse game. Isso é um pecado, né? Mas... A gente perdoa. Vamos perdoar. Te perdoa. E aqui ele fica mais fácil, viu, pessoal? Que ele pegou essa coluna aí, essa coluna de pedra aí. O objetivo dele é tentar acertar a gente com o terremoto. É só a gente pular na hora que ele bater no chão. E não ficar perto dele. Teoricamente, ele perde dois, três ataques aí. E fica limitado apenas a esse ataque. E a gente vai descarregando nossas magias. Algo que era pra ser mais difícil, né? Que geralmente a segunda forma dos chefes aqui tende a ficar mais complicada. Vocês viram, né? Que Reptile e Baraka deram muito trabalho nas segundas formas deles. Goro, pelo contrário. Tá bem mamão com açúcar. Ih, tá quase morrendo já. Sem dificuldade, né, pessoal? Só correr em volta dele e descarregar a magia. É um parceio no parque. Dá uns golpes aqui pra dizer que eu usei as mãos. Faz o comando aqui, ó. E já era. E aqui acontece uma coisa bem engraçada na hora do Fatality. Aparece o Johnny Cage. E Johnny Cage finaliza o Goro. Isso é um fanfarrão, xeriu. Fazendo uma referência lá no filme de Mortal Kombat lançado, se eu não me engano, no ano de 95. O meu editor pode me confirmar se eu tô falando certo ou errado. Que sugeriu que Johnny Cage matou Goro. Mas na história oficial, quem derrota o Goro é o Liu Kang. É claro. E por anos ficou essa discussão. Somente no Mortal Kombat 9 lançado alguns anos atrás que tivemos a confirmação que Liu Kang foi o responsável pela derrota de Goro. Derrota, não morte. Aqui sugeriu que o Johnny Cage matou o Goro. Assim como no filme. E é isso aí, pessoal. Vou deixar vocês com o restinho da animação aqui. Valeu por assistir até agora nossos vídeos aqui. Muito obrigado, agradeço. Se você puder, deixa o like aí. Compartilhe nossos vídeos. O recado foi dado lá no início, mas ressalto mais um pouquinho. E qualquer sugestão e crítica, deixe aqui embaixo. O jogo já passou da metade, então eu não tenho ideia do que eu vou jogar. Se vocês quiserem alguma sugestão aqui embaixo, podem deixar aí. Qualquer jogo aí. Super Mario, Sonic, Donkey Kong, um jogo da atualidade. Quem sabe eu possa estar adquirindo e jogando pra vocês acompanharem. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. E... Jóia. 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 You will find Kitana elsewhere. I have something else for Johnny Cage to do. Follow me.